Olá, sou a Maria Rita, estou como diretora da assistência multiprofissional do SESP e é com muita satisfação que venho apresentar o manual de enfermagem e oncologia. O nosso time preparou para vocês diversas aulas que fundamentam o manual de enfermagem em oncologia. Vamos apresentar diversos temas nesse estudo relacionado ao cuidado e tratamento do paciente oncológico. Temas como radioterapia, quimioterapia, cirurgia oncológica e também diversos assuntos relacionados às situações especiais dos pacientes. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo aqui apresentado que foi feito e elaborado com muito carinho. O objetivo desse conteúdo é proporcionar um melhor aperfeiçoamento a todos os profissionais e com isso contribuir na qualidade da assistência aos nossos pacientes. Bons estudos!